Pedro Raul tem 14 jogos com a camisa do Atlético e podemos dizer que a exata divisão 14 por 2 mostra o desempenho do atacante até agora. Nos 7 primeiros jogos, 6 gols. Portanto, nos 7 últimos, aquela seca danada. Mas Pedro tenta ver o outro lado. Infelizmente não tem como fazer gol todo jogo, mas assistência conta, participação nas jogadas dos gols conta. Então, o meu foco principal é a vitória da equipe, em primeiro lugar. Se vai vir gol, se vai vir assistência, por exemplo. Claro que eu vou tentar fazer gol, claro que eu vou tentar ajudar com passes, mas o principal é o Atlético ganhar e é nisso que eu me foco sempre. Pelo menos Pedro Raul tem o técnico Wagner Lopes para trocar uma ideia e pegar umas dicas para sair da seca. Afinal, o técnico rubro-negro foi atacante e dos bons. O professor Wagner sempre me, que nem você falou, ele sempre vem falar comigo, sempre vem me passar confiança e ele sabe que eu me cobro muito. A torcida cobra, mas a minha cobrança pessoal é muito grande também. Então, ele tenta meio que tirar um pouco dessa cobrança, me passar mais confiança para as coisas saírem mais naturalmente. É claro que, pô, como um atacante, sempre quer fazer gols. Então, eu tenho feito um treinamento mental de deixar um pouco isso de lado, que as coisas vão acontecer naturalmente. Nesta sexta-feira, o atacante tem mais uma oportunidade de acabar com o jejum. Embora no início da reportagem tenha amenizado a falta de gols, não custa nada aquela forcinha contra o Bragantino. Ah, se Deus quiser, né? Todo jogo, como eu disse, é o Atlético vencer e se der, fazer gols. É bom, né? Ainda mais para um camisa 9 e um centroavante, né, Evandro? Boa noite. Boa noite, Pasqueda. Abraço a você, o André, o Jean. Abraço a minha nobre família goiana. Tem o quê? Sete gols em 14 jogos? Média boa. Não, seis gols em 14 jogos. No entanto, ele marcou seis gols nos sete primeiros. Sim. Ele está com um jejum de sete jogos sem marcar. Quase que meio, 0,5% de aproveitamento. Não está ruim. Quase, um jogo sim, um jogo não, ele marca. O que assusta é o fato de ele ter feito seis e depois parou, travou. Mas também se estivesse fazendo em todos os jogos, certamente já teria saído. Porque essa figura do centroavante, marcador de gols, ela é raríssima hoje no futebol brasileiro. Jean Damas, o que aconteceu com o Pedro Raul? Há sete fatores, né, Pasqueta. Jogos, evidentemente, os últimos seis, sete jogos do Atlético foram muito mais difíceis do que os primeiros. Santos, né, vem pegando adversários mais qualificados, semifinal de campeonato goiano, Santos, em Copa do Brasil, campeonato brasileiro de Série B. A gente pode contabilizar, sim, cinco jogos mais pesados. Sem dúvida alguma. Os dois contra o Vila Nova, que ele jogou, um na final contra o Goiás, porque o primeiro ele não jogou, e dois contra o Santos. E esse mais dois da Copa do Brasil. Não, são os dois contra o Santos. E mais dois da Série B. Os dois da Série B. Isso. Sendo que em um ele foi reserva, o primeiro contra o São Bento, e foi titular no último contra o Coritiba. Não jogou aquele time, né, não jogou não? O Tubarão, aquele... Não, mas isso foi antes. Não, foi não. Isso foi antes. A vida não. Ele estreia contra o Atlético Cearense e marca gol lá em Fortaleza. Agora, eu entendo que, Pedro Raul, um atleta muito importante no esquema tático do Atlético, fazendo ou não fazendo gols. É claro que o gol é a parte mais importante do futebol. Quando o atleta marca, quando o atleta comparece às redes, ele aparece muito mais, ele ajuda muito mais. Isso é inegável. Agora, ele, como ele disse na própria entrevista, não vive só de gols. E tomara que volte a marcar o quanto antes, né? Para o centroavante, dá uma autoconfiança bacana, autoconfiança enorme. Mas, eu não mexeria na posição ali de centroavante do Pedro Raul. Para mim, ele é o atleta mais qualificado. E ele é bem cercado, né, André? É. Tem o Jonathan de um lado, o Nicolas do outro. Aí, quando está o Jorginho, o Jorginho chega. Tem o Matheus que chega. Tem o Gilcinho, tem o Mike, tem o André Luiz quando joga. Vira e mexe a bola, passa ali perto dele, né? É, e se ele está falando, assim, de seca, não é uma seca, foi por causa dessas situações aí que vocês citaram, né? Ou não estava jogando, ou o adversário era difícil demais, e às vezes ele mesmo em campo atlético estava conseguindo as vitórias. E ele é um cara que não vai sofrer durante esse campeonato por falta de oportunidades, de oportunidades criadas. Por ter esse pessoal aí do lado, né? Os dois laterais que apoiam, que cruzam, e o meio campo bastante criativo. Principalmente quando tem o Matheus e o Jorginho. É, e o Jorginho ainda não volta nesse jogo de amanhã. Aliás, não tem nem previsão para o Jorginho voltar ainda, o que é um grande desfalque. Quem desfalca o Atlético sexta-feira, Evandro, é o Jonathan. Ele não treinou hoje de novo, está com uma virose muito forte, e aí o Reginaldo entra. Não vejo muitos problemas em relação a isso. O Reginaldo é um jogador que tem sido aproveitado constantemente. Praticamente em todos os jogos do Atlético ele entra, o Jonathan vai para o outro lado. E é um jogador que tem uma qualidade boa também, rápido, sabe chegar no fundo. Então não vejo problema não, o Atlético está bem servido na posição. Justamente depois de ter feito um golaço, né, Jean? O Jonathan fica fora. Essa virose está pegando muita gente, o nosso pacal aqui está nocauteado. É, muita gente em Goiânia, tem muitos amigos acometidos dessa chamada virose. Virose e conjuntivite. Está danado. Mas para quem gostaria de ver o Reginaldo jogando uma partida inteira como titular... Veremos, né? Dizem que é um belíssimo atleta, né, viemos... Quando ele entrou ele não comprometeu, às vezes entrou em segundo tempo jogando bem. Um atleta que tem velocidade, também é agressivo, chega no fundo, tem força física. O Atlético está com um elenco bem bacana, né, para esse início de campeonato de Série B. A jogada que marcou o Reginaldo foi aquela contra o Goiás, aquela arrancada do contra-ataque. Matheus, Reginaldo e Madson. Madson que já foi embora. Foi impressionante a velocidade dele, a arrancada dele e um passe. Dos três, né, e o jogo acabando. No entanto, eles estavam frescos no jogo, o Reginaldo e o Madson, porque ele tinha acabado de entrar. Então, eu acho que o começo além do45 ano, foi que ele tinha acabado de entrar no 22 milhão...